O Centro Multimeios de Espinho recebeu no passado dia 3 de junho a cerimónia de entrega dos Diplomas de Excelência Académica e de Mérito 2022 do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Aranjeira. A iniciativa contou com a presença da Vereadora Maria Manuel Cruz, do Chefe de Divisão de Educação e Cultura, José Mário Cachada, e do Presidente da Junta de Freguesia de Antaiguetim, Nuno Almeida. A Escola Manuel Aranjeira foi sempre uma instituição que se preocupou com esta formação integral, não se resumindo apenas a um mero espaço de debitar conteúdos. Olhamos hoje para o mercado de trabalho e constatamos que se encontra em constante mutação, onde as carreiras há muito que se deixaram de ser para toda a vida. E é por conhecer tão bem esta casa os seus professores, os assistentes técnicos, os assistentes operacionais e, sobretudo, os valores e a cultura organizacional que considero que devem acreditar num futuro ressonho e de muito sucesso. A cerimónia foi abrilhantada com a participação do músico Miguel Lunete e das Escolas de Dança do Conselho, Academia de Dança de Espinho, MTV Dance, Escola de Balé Isabel Lourenço e Guiá de Gisela, Academia de Dança. Amém. Amém.